Ontem à noite, o Novo Hamburgo venceu o São Luís de Juí por 2 a 0 no estádio do Vale. O resultado garantiu a classificação para a semifinal do primeiro turno do Gauchão. Os visitantes eram favoritos pela boa campanha na primeira fase. Além disso, o São Luís contava com o atacante Heraldo, artilheiro do Gauchão com 10 gols. Mesmo a cinco jogos sem vencer, o Novo Hamburgo reencontrou a vitória contra o invicto São Luís. O jogo iniciou equilibrado e mais uma vez a qualidade do lateral Paulinho foi o diferencial. Aos 18 minutos, o meia-preto limpou a jogada e tocou para Chicão. Ele lançou Paulinho. O cruzamento foi certeiro e Gustavo abriu o placar de cabeça. Novo Hamburgo 1 a 0. Foi uma jogada rápida pelo Paulinho pela esquerda e a gente já tinha combinado isso antes do jogo, que ele ia colocar a bola sempre no primeiro pau e fui feliz ali, antecipei o zagueiro e fiz o gol. Assim terminou o primeiro tempo. Na segunda etapa, o equilíbrio voltou a campo. A vitória por 1 a 0 seria suficiente, porém o Noia queria mais. E o segundo gol chegou nos acréscimos, aos 46 do segundo tempo. Outra vez a jogada saiu dos pés do meia-preto. Ele passou por dois e cruzou. No rebote, o zagueiro Cláudio Luiz chutou forte para fechar o placar. Novo Hamburgo 2 a 0. Hoje a equipe foi muito determinada. A equipe mereceu essa vitória e por isso que nós temos aí, mais uma vez, uma decisão para o próximo domingo. Na semifinal, o Novo Hamburgo enfrenta o Internacional. Nossa equipe, pelo que mostrou hoje, tem tudo para chegar lá e conseguir classificar. Nós sabemos da dificuldade que nós vamos enfrentar. Nós queremos terminar com a hegemonia do Grêmio e do Inter, mas nós sabemos que a qualidade deles é grande. Mas se a nossa equipe se aplicar bem dentro de campo, taticamente, como eu falei antes, pode ter uma grande surpresa. A semifinal do Gauchão acontece neste final de semana. No sábado, jogam Grêmio e Inter de Santa Maria. E no domingo, o Novo Hamburgo enfrenta o Internacional. Às 5 da tarde, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. E no domingo, o Novo Hamburgo enfrenta o Internacional. . . Obrigado.